Conheceste algumas das personalidades mais mediáticas do mundo e viajaste por inúmeros países. Qual o país e qual a personalidade que mais te marcou de maneira positiva e negativa e porquê? Ai meu Deus, oh Daniel! É aquela pergunta tramada, não é? Posso ficar com o teu mail para te responder porque isto é tudo enorme! Então? Ai, olha, obrigada Daniel pelo primeiro elogio no princípio e pelo segundo elogio no final do teu comentário. Não sei se é teu, não sei se é seu. É teu, é teu. É teu, se ele me trata por tu eu trato por tu. Bem, sim, tenho conhecido várias personalidades, porquê? Porque isto muito resumidamente, o trabalho voluntário que nós embaixadores de boa vontade das Nações Unidas somos convocados a fazer é basicamente o seguinte, vamos a encontros internacionais, partilhamos palestras, experiências em palestras, às vezes modero reuniões com decisores políticos de vários países, que é muito fascinante, estou ali a moderar, estou com o primeiro-ministro não sei de onde mais, não sei o que, é muito interessante. Esse é o trabalho que somos convocados para fazer voluntariamente e trabalhamos junto da nossa juventude no país em que estamos inseridos ou nos países de expressão portuguesa, no meu caso. Portanto, eu vou a Moçambique, ou a Cabo Verde, ou a Guiné-Bissau e sou embaixadora de boa vontade nesse sentido também. Nós somos embaixadores de boa vontade para todos os países, só que cada um de nós, uma Angelina Jolie, é para todo o mundo. Eu, obviamente, ninguém me conhece em muitos países, portanto eu trabalho mais nos países de expressão portuguesa e no meu próprio país. Mas, aquilo que nós fazemos, que tem a ver com o reporte destas realidades, vem da nossa vontade de fazer. Não há viagens pagas. Nós somos convidados a fazer isso. Eu é que proponho, exatamente. Nós somos convidados a fazer estas palestras e estas, desculpa, e estas moderações de debates, e aí sim somos convidados. Há uma agenda para isso? Há uma agenda para isso. O resto sou eu que propus. E quando eu tive o convite do Kofi Annan, que foi uma das pessoas que eu adorei conhecer e que já partiu, não é? Respondendo à pergunta do Daniel, foi há 19 anos e, na altura, quer dizer, fui lá, a Nova Iorque, recebi o convite. Depois pensei, bem, eu tenho aqui uma oportunidade de ouro, não só de crescer enquanto cidadã, perceber o mundo, que eu não fazia ideia sobre a taxa de mortalidade infantil e materna na Guiné-Bissau, por exemplo. Não fazia ideia do que era mutilação genital feminina. Tenho aqui uma oportunidade de ouro para eu instruir-me e para comunicar e para alertar. E, na altura, pensei, mas como é que eu vou fazer isso aqui de Portugal? Ninguém me conhece, quer dizer... Então, na altura, perguntei à RTP se me deixava fazer, juntamente com o Nuno Santos também, foi ele o grande avaliador da ideia, ou promotor da ideia, fazer a série documental Príncipes do Nada. Que é absolutamente extraordinário. Obrigada. E, nessa altura, pensei assim, olha, vou mostrar o trabalho que o Fundo das Nações Unidas para a população faz, mas também o trabalho que outras organizações fazem, ou outros voluntários malucos, ou o Rui Unas que decide tirar dois meses e vai para não sei o quê e vou segui-lo. O trabalho que milhares de pessoas fazem, extraordinário e que não é visto. E assim está há 13 anos. Eu vou partir agora, no próximo mês, vou para mais uma série dos Príncipes do Nada, neste caso, para campos de refugiados. E, portanto, foi a minha oportunidade de mostrar. E qual o país e a personalidade que mais marcou. O país, eu vou ter que dizer, Guiné-Bissau é um país que eu tenho uma paixão. Também é o país onde eu vou mais vezes. Onde... Ou seja, sim, porquê? Sim, não. Sim, porque as pessoas são extraordinárias, sim, porque é dos países mais pobres do mundo, porque fala português, porque têm uma admiração enorme por Portugal. Não na medida em que outros países também falam português, também são pobres. Mas eu, na Guiné, fiz vários documentários, fiz mais do que nos outros países todos. E, enquanto presidente da Corações com Corona, nós apetrechámos agora uma maternidade lá, na capital, em Bissau, pusemos sete enfermarias novas. E foi incrível. Estou muito comovida, foi há quase seis meses. E, portanto, tenho por eles um carinho enorme. Personalidade pela negativa? Não. Mas também, se calhar, não me lembro. Sabes que eu tenho a capacidade... Exato. É isso mesmo. Apagas. É isso mesmo. Mas pronto, posso dizer que a Angelina Jalef... É tudo aquilo que nós pensamos. É mais magra, se calhar, do que por tempos. Depois da separação ficou muito magrinha. Coitadinho. Essas enfermarias que tu falaste, já resultado da Corações com Corona, são autossuficientes? Como é que isso depois funciona? Porque isso é uma coisa que eu não... Tu és muito temporário. Não, o que nós estamos a fazer exatamente é... Quer dizer, nós fazemos uma parceria com o hospital. Sim. Percebes? Com o hospital de Bissau, com o Simão Mendes, que é onde estão inseridas... O hospital público. Público, claro. Sim. Onde eu fiz várias reportagens, nomeadamente o Dar Vida Sem Morrer, que são quatro documentários que passaram na RTP, sobre o antes e o depois de algumas intervenções que se fizeram lá. Mas na Corações com Corona o que nós fizemos foi... Pusemos, equipámos com camas, mesinhas de cabeceira, com sofás, com um monte de coisas que não existiam, em condições, colchões, que fomos buscar, que nos foram cedidas por um hospital desativado, que estava sob a alçada da Santa Casa da Misericórdia, sim, e fomos, basicamente conseguimos um grupo de amigos, de empresas que realmente querem fazer o bem, desde transportes até levarmos em contentores, passando por empresas de limpeza para desinfetar tudo. Foi incrível. Foi tudo na base das parcerias. Tudo na base das parcerias e da boa vontade, da mesma boa vontade, das pessoas quererem ver a diferença. E agora lá, a ideia é nós vamos fazer agora um curso de formação para poder dar mais capacitação, embora é preciso dizer que os técnicos de saúde da Guiné têm capacidade, às vezes faltam muito os meios, e precisam de update, estás a ver? Portanto, é trabalhar em equipa. Eu não gosto nada desta ideia que nós vamos lá e ensinamos, não é nada disso. É trabalhar em equipa, fazer uma atualização de várias coisas, e a ideia é, nós fazemos uma espécie de controle, e há sempre um feedback para ver como é que as coisas estão, e vamos sempre... Portanto, tem sete enfermarias lá, talvez anos cheguei. Isso é extraordinário. Vens a não morrer. Eu tive aqui a Diana Nicolau, que tu conheces, há umas semanas, e nós falámos da questão de muitas vezes o trabalho é feito, seja na Guiné, seja noutro país, em que a corrupção rapidamente toma conta das coisas. E o que é que ela te respondeu? É que às vezes é muito ingrato. Tu estás a fazer um trabalho e depois... É verdade. Vês que se tu virás um bocadinho as costas... É muito ingrato. Já alguém foi comprado e corrompido e já os colchões foram vendidos e as camas e as bozeiras... É muito ingrato, mas também há muitos exemplos que não acontece isso. E são esses exemplos que nós temos que continuar a agarrar, porque senão não fazemos nada, Rui. Sim, não podemos... Não. Isso não pode justificar a nossa inércia, não é? Não pode justificar a inércia. Porque normalmente nós sabemos mais das coisas que correm mal do que das coisas que correm bem. Sim. Porque são essas as mais faladas, não é? As que dão notícia. As que dão notícia. E a minha experiência é, e já vasta, portanto são 13 anos, e a Diana certamente terá também, ao longo destes 13 anos, a fazer reportagens, e 19 com as Nações Unidas, eu vi muita coisa a correr muito bem. Também vi muita coisa a correr mal. Mas vi muita coisa a correr bem, percebes? Vi muitas pessoas realmente em gays... Envolvidas. Envolvidas, comprometidas, e que estão a vida toda comprometidas, e que vale a pena continuar a apoiá-las, percebes? Às vezes é preciso é fazer um research, uma pesquisa, para saber exatamente que associação é que se deve dar, que pessoa é que está lá, e não só querer mandar... Não, as pessoas têm que se envolver muito mais, percebes? Ah, está feito. Já mandei para lá o meu dinheiro. Pronto, já está feito, percebes? Agora, eu acho que temos que nos agarrar às coisas que correm bem e fazer com que elas corram também bem. Se tu queres fazer um trabalho sério, tu tens que ir desde o ponto de partida até ao final da linha. Não podes só querer mandar as coisas. Então tens de te envolver, tens de saber, tens de comunicar com as pessoas, para ver se a coisa está a correr bem. Se não está, pronto. Mas ao menos tens de fazer alguma coisa, percebes? Eu acho que é fundamental, porque quando acontece, e mesmo cá em Portugal, nós tivemos esse exemplo, quando acontece um escândalo com uma associação... Sim. O que acontece às outras associações que dependem dos donativos... Tudo desacreditado, não é? Ficam desacreditados. Ah, eles estão só para a feita... E as outras todas que precisam com pão para a boca, Rui, de apoios, quer de donativos, quer dos sócios pagarem as cotas, quer da responsabilidade social das empresas, ficam nas lonas. O mesmo não acontece a uma empresa normal, não é? Se um banco tem um escândalo, tu não vais a correr e tirar o dinheiro do teu banco só porque aquele banco ali tem um escândalo. Claro. Estou-te a dar um exemplo. Sim. Mas nas associações, mais. Sim. Ficam com o trabalho... E isso sim é que é ingrato. Isso é muito ingrato. Porque há mais... E eu percebo isso. É como se houvesse uma exigência maior em relação às coisas que têm a ver com os direitos humanos e com a ajuda ao outro. Com o altruísmo, não é? Sim. Com a boa vontade. Exige. Mas a verdade é que são seres humanos. E há bons e há maus. Sim. Mesmo nas associações não governamentais. Mesmo nas... Infelizmente é assim. Próxima perguntinha dos nossos patronos. Sim, eu falo imenso. Não, não. Não, não. Tu falas ótimamente bem. E já viste que aqui as questões vão para todos os lados. Esta vem da Paula Dias Close. Pergunta assim fora. Olá, pessoas fantásticas. A Paula pergunta. Se pudessem por um dia, apenas por um dia, trocar de vida com alguém, quem seria e porquê? Isto é daqueles exercícios. Eu nunca pensei nisto. Por acaso, eu nunca pensei nisto. Trocar de vida com alguém. Trocar de vida com alguém. Não sei. Não sei. Eu por acaso... Não sei. Eu não posso dizer um nome porque assim não me vem nenhum nome. Mas eu gostava de um dia ser homem. Gostavas a sério? Sim. Não tenho ensino nenhum homem assim... Não. Ser homem. Ponto. Pronto. Gostava. Eu não sei se gostava de ser mulher. Eu gostava de ser homem. Eu gostava de vos entender. Claro que depois sou homem. Depois não sou o Rui Unas. Não sou o João Reis, que é o meu marido. Não sou... Portanto, vocês são todos diferentes. Mas há uma coisa aí que vos... Há uma linha aí que é capaz de ser mais ou menos... Não queiras estar na nossa cabeça. Não queiras. Pois. É muito sujo. É muito sujo. É horrível. É muito sujo. Sabe que eu dei uma entrevista ao Jornal Público ontem, precisamente, a propósito do livro. E a certa altura, as jornalistas, a Barbara Wong e a Maria, perguntaram-me se o livro era mais focado para as raparigas ou para as mulheres. E eu... Foi uma pergunta que eu pensei... Olha, de facto, eu percebi isso ao longo do livro, que estava a falar mais com as raparigas e voltei atrás e tentei equilibrar e tentei dar mais exemplos de rapazes com quem eu partilhei coisas. Eu tenho uma rapariga e um rapaz e depois tenho um enteado e uma enteada. Está tudo super bem dividido. São quatro lá, dois dois. E tentei equilibrar isso, porque, de facto, eu sou mulher e não sei o que é estar a falar para os homens com a autenticidade e com a garantia de que... Que, pá, isto é mais ou menos o tipo de mulher, não é? Sim, sim, sim. Portanto, fiz esse exercício. E depois, isso... Mas, inevitavelmente, as mulheres são... E as raparigas são as pessoas que mais sofrem no mundo inteiro. Portanto, eu tenho que dizer aos rapazes. Isto é verdade. A desigualdade é tão grande ainda, no mundo em geral, e no nosso também, em particular. Mas uma escala mais pequena. Uma escala, obviamente, que vocês rapazes têm que se comprometer, têm que querer que a desigualdade se atinja, para que vocês também tenham um terreno muito maior, não é? Ainda há, hoje em dia, vou-te dizer outra vez, e tu vais dizer, ah, mas em Lisboa, 2019. Sim. Ainda há homens que têm pudor ou vergonha de dizer que são eles que ficam em casa, enquanto as mulheres... Ainda há, Rui, juro-te. Ainda há. E a vontade deles é ficarem a tomar conta dos filhos, porque acham natural. Eu não estou dizendo que a culpa é deles. É da... Ainda há. Eu tenho isto, tenho estes... Bom, eu percebo que o homem possa sentir, há casos, não é, em que é a mulher que está a trabalhar e o homem está... não tem trabalho. E há uma pressão social que o... não é? Ainda existe o homem... E que não existe na mulher. Se for ela a desempregada. Sim. Infelizmente, sim, sim, claro. Não vai estar o exemplo. Sem dúvida. Sem dúvida. Ridículo. Não pode ser. Porque há uma... Há uma pressão social. Há uma pressão social. É, estás a ver? Não pode ser. Tácita, não é tácita. Portanto, o que eu digo é, bora lá, rapazes, vamos todos construir um mundo melhor. Basicamente é isto. Portanto, eu gostava de ser um bocadinho um homem um dia. Só um dia, Paula, vá. Não, eu acho que... Que adora ser mulher. Eu vou-te responder assim. Eu acho que o mundo poderia ser um mundo melhor se os homens tivessem, pelo menos uma vez na vida, ter a experiência de ser uma mulher. E sentirem na pele o que é estar no outro lado, não é? Do sexo oposto. Isto no mundo... Mas quem é que tu achas que é mais complicado? As mulheres ou os homens? De uma maneira geral, tu testes generalizadas. É um clichê. É um clichê. Eu vou dizer, eu acho, isto é um clichê. Somos nós, não é? Somos nós. Mas eu também acho. Eu acho que somos nós, somos mais primários, generalizando, não queremos generalizar, mas vamos generalizar. Somos mais primários, mais simples, neste sentido. Sim. Mas é generalizar e cada vez mais eu generalizo menos. Cada vez mais generalizas menos. Sim. Porque encontro homens tão complicados. Sim, sim. E há mulheres aí muito simples. Há mulheres que... E há mulheres muito simples. Sim, ou sopas. Ah não? Sim, senhor. Próximo. Ok. Exatamente. Portanto... E ainda bem que é assim. Claro. Obviamente. Obviamente. Se bem que... Se bem que... Catarina, eu acho que a diferença é boa. E viva a diferença, não é? Claro, mas eu não sou... Entre género. Completamente. E não é... Já há vários géneros. Pois, entre géneros. Boa. Entre géneros. Aí está. Obrigado. Correção, Catarina. Seguidor de Cristo. Adoro este... Qual é a relação que tens com a religião? E que influência acha que ela tem na sociedade? Ai, meu Deus do céu. Mas essas são perguntas muito complexas. Bem-vindo ao maluco. Beleza. Bem-vindo. Pensávamos que este era só... Não, pois, pois. A relação que eu tenho com a religião. Eu sou católica. Sempre foste. Mais agora do que eras antes. Houve uma evolução no teu catolicismo. Não, eu era católica porque... A minha mãe. O meu pai, não. A minha mãe me levava à... À Catequese. E à Missa, sim. E depois houve um dia... Que eu dei por mim a rezar... A rezar. Sim. Mas com uma lista para o Pai Natal. Aí fiquei muito baralhada. E fui ter com a minha mãe a perguntar. Eu lembro-me, era miúda. E fui acordar a minha mãe a dizer. Oh, mãe, estou aqui muito confusa. Porque eu acho que estou a deixar de acreditar em Deus. Porque eu estou a olhar para Deus e vejo o Pai Natal. Eu estou a pedir imensas coisas. Eu quero aquele jogo e quero aquela coisa. E estou muito tabaralhada. E acho que não é o Pai Natal. Não é correto, não é correto. Isto não está certo. Portanto, eu já não acredito. Eu agora só acredito no Pai Natal. Tu és que escolheram o outro. Oh, eu sou o Pai Natal. Prefiro o Pai Natal. Foi uma crise cativa. Mas pronto, casei pela igreja. Batizei os meus filhos. Tenho várias zangas com a igreja. Porquê? Porque já vi muito do mundo. Ui. Pois, imagino. Já vi muito do mundo. Já vi muitas pessoas morrerem... Em nome de? Em nome de. Isso por um lado. Por acaso não era disso que eu estava a falar. Já vi muitas pessoas morrerem porque não se promovem os contraceptivos. Porque o aborto é proibido em determinadas... Enfim, já vi muito o peso da igreja a não ditar a melhor sorte para as pessoas. Quando tu tens país onde a taxa de natalidade é gigante, onde as mães basicamente tentam que os filhos não morram de fome, nem têm capacidade de os colocar nas escolas, porque não há dinheiro para todos. E porquê? Porque é o peso da igreja que não deixa que... Eu acho que não pode ser assim. Acredito que este Papa vem dar uma nova roupagem à igreja. Acho que ele é bastante mais à frente. Já fala de questões que eu acho que são absolutamente pertinentes para se falarem. Não é possível a igreja estar a perder... Ou a católica, neste caso, não é? Estar a perder tanto não atualizando, sabe? Sim. E portanto isso preocupa-me. Isso preocupa-me. A influência da religião. E se nós estivermos a ver as questões todas que temos que... A religião muçulmana tem muito que se diga. E o extremismo. E o extremismo. Sobretudo o extremismo, porque nos leva, obviamente, a precipitações de pensamento, em que toda a gente é igual. Todos os muçulmanos são assim. Ou assado. Portanto, o extremismo é uma coisa... Eu sou... Tiveste em muitos países muçulmanos? Já tive, sim. E sentiste esse choque... Senti esse choque e sinto que está a crescer a... assim... a olhos vistos. As mesquitas estão a crescer que nem cogumelos. Eu, em 13 anos, vejo uma diferença enorme em alguns dos países. Há 13 anos... Quando lá voltei, não é? Sim. Quando voltei há pouco tempo, não existiam tantas mesquitas. Portanto, a religião muçulmana está a crescer. Isso basta... Mas isso é... Não há aí uma crítica? Não há... É apenas uma constatação? Não, não há uma constatação. É uma constatação. Não há nenhuma crítica. A questão é... Que tipo de... É a comunicação que tem que se fazer. E que tipo de religião é que está a ser professada lá, não é? Professada. Exatamente. E onde é que os extremistas se vão encontrar ali? Sim. E acho que verdadeiramente a comunicação tem que ser feita de outra forma. Senão as pessoas só vivem com medo. Percebes? Mas, por exemplo, na Índia, não sei se tu sentiste isso. Eu senti uma harmonia. Tu tens os templos, tens os hindus, tens os católicos nas igrejas. Os budistas. Tens os budistas, tens os muçulmanos nas mesquitas. Os sikhs. Os sikhs. Eu fui a um templo. Melhor religião de sempre. Adoro. Fui a um templo de sikh. Também eu. Tens as mesquitas, não é? Dos muçulmanos. E, verdadeiro, até agora. Não sei se nós, para o ano que tivermos aqui os dois juntos, se vamos estar a constatar a mesma coisa. Mas, por enquanto, na Índia, eles conseguem conviver todos. Catarina, tocares-te no ponto que me mudou. Já disse isto aqui várias vezes. Peço desculpa a quem acompanha maluco, beleza, regularmente. E veio-me aqui a repetir as mesmas frases. Mas é a primeira vez que eu estou a dizer isto. Eu sempre fui um bocadinho, eu diria até, intolerante com a religião. Porque eu sou assumidamente ateu. E a minha experiência na Índia mudou-me completamente. Eu estava errado. Eu estou errado. Eu fui tão bem recebido em todos os templos em que entrei. É como viente até, não é? E cheguei lá e, estatisticamente, eu era a pessoa errada, não é? Porque todos eles acreditam em qualquer coisa. E eu sou a única pessoa que não acredita em nada. Acredita em nada. E fui tão bem recebido, tão bem... Nem foi tolerado, foi aceite. Aceite. As pessoas não me olhavam de lado, não. Eu era claramente um extraterrestre ali. E... Essa aceitação é maravilhosa. Jamais vou questionar, seja quem for, pelas suas crenças. Claro. Acreditas, porque, como tu sabes, eles adoram não sei quantos milhares de deuses. Mas havia árvores, que eram... Eu proponho que estava encostado num tempo, que era uma árvore. Era um templo. Portanto, eu não vou questionar nunca a crença de ninguém. Nem podes. Nem se pode, não é? E não se pode. Aquilo é o país da religião, não é? Eu li algumas... Eu li bastantes coisas antes de ir. E essa questão de se viver a acreditar em qualquer coisa e de poder ser permitido que o teu amigo acredite noutra coisa qualquer é brutal. É brutal. E depois há uma harmonia, porque, obviamente, o caminho que eles fazem não é o caminho da vida, é o caminho da morte, não é? Eles são preparar-se para a morte. E, portanto, dizendo isto aqui, se calhar, metaforicamente e de uma forma muito simplista, quase em BD, o que eu senti foi, como eles... Aquilo que estão a trabalhar é para a morte, a passagem que eles fazem na vida está certa, sabes? Está arrumadinha, tem harmonia, tem dádiva, tem preocupação com o outro. Achei uma paz incrível. A única criticazinha pequenininha, quem está de fora, é alguma aceitação barra... A palavra certa será... Eles aceitam a sua conta, tu sabes, tem a questão das castas, não é? Já não tem, já são proibidas. Ah, já são proibidas? São proibidas. O não quer dizer que não estejam a acontecer ainda, mas são proibidas. E eu fiz essas reportagens nos Príncipes do Nada, quem quiser ver Príncipes do Nada da Índia, estão lá. Estão proibidas. Agora, elas ainda acontecem. Mas também se tu começares a ler, se as pessoas tiverem curiosidade e forem ler, como é que tudo aquilo aconteceu, desde os ingleses para os portugueses, para os não sei o quê, há uma razão que não é aceitável, nunca. O feticídio não é aceitável. É proibido e continua a existir. O feticídio existe ainda? Ainda existe. Mas com o pretexto de que o rapaz é mais puro, vem trazer mais sorte, mais prosperidade à família. Isto assim, resumidamente, não é? Mas, a verdade é que também, e agora lá havia imensas campanhas, coisas de campanhas a dizerem que apoiar uma mulher e uma rapariga é que está certo, porque vai dar mais saúde à própria família e à comunidade, enfim. E há ainda frases a dizer que o feticídio é proibido. Portanto, ainda estamos neste tempo. Quem quer preciso dizer? Sim, atenção. Isto é crime. Não é? O feticídio, não sei se as pessoas, mas sim, sabem que é... Sim, vai matar o... O feto feminino. O feto feminino, sim. O feto feminino. Não é uma questão como na China, populacional. Não tem a ver com a naturalidade, não. Lorde do Mel é o nosso... Os nomes deste... Eu adorava ter seguido-lhes assim. Tens, se quiseres. Assim, Lorde do Mel. Tu tens... Eu gosto deste nome. Tu tens. Eles ainda não têm a forma de se... O que é que ele diz? Se tens algum contrato com o Diabo. Os anos parece que não a afetam. Anos pelo contrário. Não é por acaso que é do Mel. A Catarina está cada vez mais bela. Não é por... E ela está a dizer isto com a voz bonita. Eu nunca disse isto. É do Mel. E está a dizer com esta voz molosa. A Catarina está cada vez mais bela. Obrigada. E estás ótima. Tu tens noção disso. Estou feliz. Obrigada. Eu acho que a felicidade... Eu acho que se espelhas. É o segredo da beleza. Estou mesmo feliz. Aliás, uma mulher bonita é uma mulher confiante e feliz. De que vale... N... N... Se me permites? Sim, sim, sim. Esta definição de beleza para mim tem a ver muito mais com a atitude e com o estado de espírito do que propriamente com a barriga ou com as formas... No caso da mulher, eu presumo que no homem seja a mesma coisa. Sim. Vocês, mulheres, não acham muito mais interessante um homem com... Tem aqui alguém? Tem aqui alguém? Chegou. Não sou, não sou. É a Maria que chegou. É a Maria. Tens que ir para o outro lado já. Não, não. Daqui a pouco temos um direto, mas estamos mais dez minutinhos. Mas olha, barrigas eu não gosto muito de homens. Não gostas de homens com barriga? Eu sou uma contradição, há bocadinho disse que não gosto de homens todos musculares. Mas é só... Mas o que é que preferes? Um homem com... Só a ver se o meu marido me telefonou. Um homem... O João... Imagina que o João tem... Prefers o João com barriguinha e confiante e feliz? Ou o João é obcecado e deprimido porque tem os six-packs, mas está sempre... Olha o cor, a primeira, a primeira. Claro, claro. Claro que o ideal seria as duas coisas, não é? Sim, claro. Mas esquece. Esquece. Olha, esquece que eu falei de barrigas. Está bem. Em frente, João Ferreira. Sendo o João... Olha, estamos a falar do João. Um homem do Norte... Eu acho que uma pessoa... Um homem com barriga... Sim. Também queria... Tem barriga. Sendo que tem barriga. Sim. Também gostava de tirar a barriga, portanto não está 100% feliz. Não sei. Será? Não sei. Não sei. Mas deve-se aceitar. Isso eu sempre acho. Não, por causa da... Eu acho... O homem tem orgulho em ter a barriga. Não, mas sabes o quê? Não sei. Isso é o Marco. O Marco... O Marco... O Marco... Porque tu não tens barriga. Ai, ele parece Deus aparecer. É, é. Tu não tens barriga, Marco. Estamos aqui a brincar com coisas seríssimas. Deixa-me só voltar aqui a... A centrar aquilo que é mais importante. Autoestima. Autoestima. Nem mais. O que eu acho é que há homens confiantes, como a Marco dizia, ele está atrás de mim, não é? Há homens confiantes... Vamos falar da tua barriga, Marco. Ele não tem barriga. Já o viste, ele é magríssimo. Aliás, ele gostava de ter barriga. Ele não consegue ter barriga. Mas há homens que são verdadeiramente confiantes e mulheres confiantes e é dessas e desses que eu gostava de falar. E isso está tudo certo. O que eu digo é que a sociedade impõe tal pressão em cima dos que têm barriga e das que têm barrigas ou rabos ou solidos, que se não tiverem uma autoestima que venha de berço ou da sua realização profissional ou da sua vida amorosa, ficam mais abanados e mais inseguros. É só isso que eu queria dizer. Se tivesses barriga, sem ser por teres dois filhos, teres estado grávida. Sim. Normalmente é o que acontece com as mulheres quando ficam grávidas. Não ficava muito contente por trabalho em televisão e sei que isso seria uma pressão. Sim. Juro-te que não. Tenho que assumir. Tens que admitir isso. Tenho. Bien. Eu próprio encontro... E os homens também são a mesma coisa. Tu estás muito afito. Eu estou fitíssimo. Bem, há bocado quando te abracei... Pois é, senti-me. É lá! Isto foi tudo de uma forma. Isto foi tudo de uma estratégia para a Catarina falar da minha fitness. É lá! Bem, bem! Vou ficar rubroizado. Mauro Nuno Luz pergunta... Princesa Catarina, já enviou e-mail para a associação? Ai, olha, ainda bem que ele disse que não obteve resposta. Com o intuito de integrar um projeto de voluntariado. Ai, meu Deus, quando é que isso foi, Mauro? Responde, faz um... Sim. Sim. Já agora vou aqui ao site. Qual é que é o site? Quando é que foi? www. Não, não. Tenho de pensar um bocadinho. Tenho de pensar que eu tenho 20 anos. Será? Buracões com coroa, ponto org. Ponto org. E então? Isto acontece tudo. Ai, eu adoro. Eu acho que vou ter uma maluca de beleza. Claro. Já vai estar. Ponto org. Tem que dizer... Pois já tenho que pedir ao Mauro desculpa por não ter tido, obtido resposta, que é uma coisa que não é nada... Aqui está. Não é nada comum. Deixa-me dizer-te que nós temos... Eu sou voluntária, obviamente, sou presidente e sou voluntária. Há outra pessoa na direção, que é a Ana Magalhães, que é voluntária. E há outra pessoa na direção, que é a Cláudia Serveira, que é a nossa diretora executiva. Depois temos quatro pessoas apenas a trabalhar na sede e mais quatro no Corações com Coroa Café, que é, à parte, é um projeto inteiramente social que reverte na íntegra para os ordenados das quatro mulheres que lá estão a trabalhar e para os projetos da associação. É lindo, o espaço é lindo, 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 lindo. Na Rua da Junqueira, na Biblioteca de Belém, tem emenda do Chefe Kik gratuita. Opa! Tem feiro. É maravilhoso. É mesmo bonito. E tem a arquitetura, o design foi do arquitetário Mateus, tudo gratuito, tudo por amor. E para te dizer o quê? Que, ao Mauro, são quatro pessoas lá na sede, provavelmente não responderam ainda, mas a verdade é que nós respondemos sempre. Temos muitos projetos no Altivo, basta vir aqui... O quê? Os projetos? Os projetos. Temos estes projetos. Olha, este era o que eu estava a falar da Guiné-Bissau, da maternidade. Temos as bolsas de estudo, já demos muitas bolsas de estudo a muitas raparigas. Temos atendimento e aconselhamento gratuito todos os dias para raparigas e mulheres. Psicologia, assistência social, jurídico, nutricional. Vamos a escolas, há três anos que vamos a escolas todas do país, todas, quer dizer, muitas escolas do país com um projeto com atores. Ok. E com técnicos chamado... Corações XXL? Sim. Não, não, Corações XXL, CCC vai à escola, é aquilo. É isto, ok. E que é... É, é esse mesmo. Dirigido de alunos no ano. E é contra a violência no namoro, que é altíssima, como tu sabes, gritante, em vergonha, e vamos às escolas do país fazer este projeto e temos encontrado muitas pessoas que foram vítimas de... Muitos jovens, não é? de violência no namoro que não conseguiu identificar que tinham sido. Porque os sinais da violência no namoro não são óbvios, percebes? Não tem que ser a agressão física... Não, não. Tu cu, não é? Lá está, mais uma vez, voltamos à questão da autoestima, da humilhação, do controle, do controle, não é? Onde é que tu vais? Com o que é que estiveste a falar? Se eu sou a tua namorada, eu acho normal ver-te o teu telefone. Sim. E se tu és meu namorado, tu achas normal que eu não posso... Por acaso hoje não vim... Ah, não vim de te cortes. Como? Como é que não comentaste esta oportunidade? Deve ser mesmo a ser daqui. Pois é, está completamente à fresca. E me parece uma profissional da coisa. Ai, ai, Catarina, Catarina. Mas, por exemplo, que tu digas... Não vais com isso. Eu gosto tanto de ti. Acho que devia ser só para mim. Isto acontece. Isto acontece. Entre outras coisas, não é? Entre as... Há uma coisa terrível que acontece, que é na net. Tu imagina, nós namoramos, tu tinhas uma fotografia minha íntima, nós a terminamos e logo a seguir tu postas a minha fotografia. E tu entras na escola. E eu entro na escola. Mas isso é crime, já. Mas eles não sabem sequer agir. Sim. Percebes? E é preciso. É uma das coisas que nós tentamos dizer aos miúdos. Vocês têm que se defender. Não podem tratar-se assim. Percebes? E tem sido terrível porque o bullying, o bullying, a violência no namoro, o cyberbullying, não é? Que é isso que é crime. Estão generalizados no nosso país. A um nível fora de série. E isto, como consequência, vai dar um aumento da violência doméstica. Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Pronto. Isto são vários projetos. Portanto, Mauro. Ainda estás aí, Mauro. Vai receber o voluntariado. Eu sou bombardeada com o Miles e com o Instagram. Pessoas a dizer que querem fazer voluntariado. Eu tenho que agradecer porque... Isso quer dizer que acreditam em mim, na minha palavra e na seriedade total da associação. Cada céntima ali é gerido com todo o cuidado. Todos os patrocinadores, os apoiantes, os doadores, não é? São agradecidos permanentemente e, portanto, o mais difícil, às vezes, é encontrar um espaço para os voluntários. Porque... Porque eles existem, são muitos. São muitos. Só que na minha associação, a nossa associação, não é uma associação de recolha de bens, de distribuição de coisas, que aí é mais fácil, não é? Imagina que éramos uma que eu, por acaso, acho admirável, que é o refood. Sim. Que é para distribuir e não sei o quê. Tu tens muito o manancial de pessoas que podem... Ajudar efetivamente. Força braçal, não é? Sim. Na nossa são técnicos. Temos atendimento gratuito. São psicólogos que são pagos por nós. Sim. Ou uma assistente social que é paga por nós. Não é voluntários assim, por certo. Às vezes, precisamos de alguém... Imagina, traduza o site todo para inglês. Se alguém me manda um mail a dizer como é que eu posso ser voluntário e eu digo, olha, adoraria que fizesse a tradução toda do site para inglês. A pessoa fica desiludida. Claro. E esta ideia do voluntariado também tem que ser desmistificada. Se alguém quer ajudar a uma associação, pode fazer, por exemplo, isso. Sim, sem dúvida. Percebes? Mas as pessoas, naturalmente, e aqui não é nenhuma crítica, mas naturalmente as pessoas querem tocar no alvo. Ah, aquela imagem poética, não é? De ir à África ou uma aldeia e ajudar as crianças. Ou um bairro social em Lisboa, como nós as estamos também, às vezes. Sim. Mas não temos isso, percebes? Sim. É isso que eu gostava que as pessoas percebessem. Fica aqui a dica. Vamos a mais duas ou três perguntas. Eu gostaria de estar à conversa contigo mais duas horas, mas não pode ser. Esta aqui é esquisita porque estou aqui a ver um fuck, marry, kill com as pessoas que estão dentro do estúdio. Não faz sentido porque só estão estas duas pessoas dentro do estúdio. Se houver pessoas a mais podem deixar de parte a que quiser. Não, peço desculpa, fato, mas isto não é questão que se faça. Estás a bar deste jogo do fuck, marry, kill. Qual é a questão da tua expressão? Chelsea Varão. Catarina, como vês o volunturismo? Volunturismo, isto é um neologismo. É voluntariado, será, não é? É voluntariado, é voluntariado. Achas que é melhor ficar em casa do que parecer fazer? Ou achas que, mesmo que os altcames... Ah, pois é, volunturismo, muito obrigada, Marco. Muito obrigada, é vontade. Ah, os volunturistas. É o turismo de voluntariado, é voluntariado turístico. Peço desculpas, Celso, a pergunta está certa. Tem toda a razão, Celso. O volunturismo. Achas que é melhor ficar em casa do que parecer fazer? Ou achas que mesmo que os altcames não sejam reais, pelo menos os volunturistas possam mostrar o mundo real e talvez inspirar alguém que os siga e ouça as suas histórias? Doce beijo. Muito obrigado, Celso. E doce beijo também. Sempre fizemos muito ponta para onde se pede. E estava para mangas. Depois de acusada de fazer volunturismo.